Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira, a gente está nas ruas, agora nesse momento aqui no Parque Vida, na cidade de Salgueiro, trazendo aí imagens bonitas desse entardecer aqui na cidade de Salgueiro, nosso sertão. A semana passada, infelizmente, teve uma queimada aqui para essa área aqui do parque, mas foi controlada aí pelo Corpo de Bombeiros, os moradores também ajudaram, e hoje a gente está vindo aqui, dando um passeio, mostrando um pouquinho aqui da beleza desse lugar interessante aqui na cidade de Salgueiro, e a gente já convida todos, se você não conhece ainda, quer conhecer um belo lugar para fazer sua caminhada, final de tarde, pela manhã também, sempre fica aberto aqui o Parque Vida na cidade de Salgueiro. Como vocês estão vendo, é um lugar belíssimo, sempre que a gente pode, a gente vem aqui, esse parque fica aqui por trás do Plaza Hotel, na Avenida Elisa Patriota, fica bem próximo aqui da Avenida Elisa Patriota, saindo aí da BR-232. Um belo lugar, então a gente convida aí a todos os amigos e amigas a vim conhecer o Parque Vida aqui na cidade de Salgueiro. Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.